Bom, vamos falar de outro assunto. Já é comum, inclusive, aqui em Maringá, as pessoas reclamarem da demora de se deslocar de um ponto a outro. Uma das explicações está na frota da cidade, que passou de 300 mil veículos. Diante dessa quantidade, um dos desafios da cidade é dar conta da mobilidade urbana. Uma ferramenta muito legal pode ser, claro, pela tecnologia. Quem traz as informações é o repórter Leonardo Filho. Quem está no trânsito reconhece. Está cada vez mais difícil e demorado andar pela cidade. O trânsito não deixa você andar. Você vai andar com o caminhonete da cidade, é complicado. Cruzamento, então, é mais complicado. Dessa forma que você está vendo aí. Em esquerda, é horário de pico. Dado as quatro horas em diante, você não anda mais. Cara, hoje em dia o trânsito está bem difícil, né? Tem muito veículo hoje em dia, né? E estão muito estreitas as ruas, avenidas. Mas em uma cidade que tem uma população de quase 400 mil habitantes e uma frota de aproximadamente 310 mil veículos, segundo o DETRAN, como resolver este problema, este impasse que cresce a cada dia? Quem sabe a tecnologia pode dar uma força? E pode sim, viu? Alexandro, que é especialista na área, é um dos donos dessa empresa que desenvolveu este semáforo super inteligente. Dentre outros recursos, o equipamento detecta fluxo e organiza o trânsito. Nós resolvemos trazer uma série de tipos de sensores, inclusive esses sensores, muitos deles são desenvolvidos pela empresa, para dar um dinamismo para essas situações. Então, a ideia nossa foi, então, construir alguns dispositivos que tenham poder reativo. Ele consegue enxergar o trânsito, ele consegue enxergar os pedestres e ele consegue tomar uma decisão dinâmica de acordo com aquilo que ele interpreta. Então, a nossa ideia é, hoje, existe recurso computacional e existe tecnologia. Existe um grande problema para ser resolvido e a gente começou a trabalhar fortemente nisso. O equipamento está em fase de homologação e deve estar liberado neste ano. Será oferecido a prefeituras e governos estaduais um outro desafio para a equipe de Alexandro. Sempre romper paradigma é um desafio, mas, como sempre, nós trabalhamos com inovação, a gente já está acostumado com isso. O que a gente quer trazer para o cidadão, quer apresentar para as prefeituras, quer apresentar para o Estado, é que nós estamos provendo uma solução de qualidade e que pode trazer uma série de benefícios efetivos para a população. Por exemplo, não só a parte da semaforização ou sinalização dinâmica das vias, mas, inclusive, alguns algoritmos, alguns sistemas de segurança. Onde, por exemplo, em cidades pequenas, como estamos vivendo agora o momento desses arrombamentos, dessas explosões de banco e tudo mais, sistemas computacionais que conseguem identificar comportamento estranho de veículos dentro de um ambiente que é monitorado pelos nossos semáforos, né? Pelos nossos dispositivos autônomos. Por meio da tecnologia a gente pode resolver muita coisa e essa proposta do professor é uma proposta bastante inteligente, que pode, quem sabe, ser uma contribuição para a gente resolver parte do problema do trânsito, que é o fluxo de veículos. Maringá tem mais de 300 mil veículos. Isso significa, se a gente pensar apenas na população adulta, na população que pode dirigir, ou seja, que tem mais de 18 anos, dá praticamente um carro por pessoa, né? É muito carro. E Maringá é uma cidade metropolitana, então tem gente de Sarandi que circula aqui durante o dia, tem gente de Paissandu, tem gente que vem de Marialva, tem gente que vem de Mandaguaçu, Mandaguari, quer dizer, toda a cidade, toda a região também vem para Maringá. Muita gente vem para trabalhar e muita gente vem para consumir em Maringá. E isso afeta o trânsito. Então, como resolver o problema? Não dá para sair alargando ruas e avenidas. Imagina, você pegar uma avenida como a Avenida Paraná, a Avenida Duque de Caxias, você vai alargar isso para poder criar mais pistas. Não é uma coisa simples, não dá para fazer. Então, como que a gente pode tentar resolver? Além de outras propostas de mobilidade, como o apoio ao transporte coletivo, incentivo ao transporte coletivo, às bicicletas e outros modais, é preciso também investir em tecnologia. E a proposta, essa proposta que você acompanha na reportagem, parece bastante interessante. Seja essa proposta ou outras propostas, a gente precisa, de fato, de agregar a tecnologia para resolver os problemas do trânsito. O detalhe, e esse é um detalhe muito complexo, é que na política tudo é mais difícil, tudo é mais moroso, tudo demora demais e, às vezes, há resistência ao novo. Sem contar todos os jogos de interesses que, muitas vezes, fazem com que uma boa proposta fique engavetada.